A polícia procura pela mulher, apontada como a principal suspeita de ter matado um namorado para ficar com os bens da vítima. Esse crime aconteceu no apartamento dele, no Engenho Novo, na zona norte da cidade. Uma cartomante envolvida nesse caso teve a prisão mantida pela justiça. As imagens mostram o que seria o último registro do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44 anos. Ele está no elevador com a namorada às 5 da tarde do dia 17 de maio. Luiz carrega um prato, enquanto Júlia Andrade Catermol Pimenta, de 29 anos, aparece bebendo cerveja. Os dois trocam carinhos. Alguns momentos depois, eles voltam ao elevador e ele dá sinais de que não está bem. Marcelo se apoia no espelho, fecha os olhos e torce algumas vezes. No dia seguinte, um sábado, Júlia aparece sozinha no elevador. Ela vai até a garagem, guarda itens na mala do carro da vítima e sai com o veículo. No domingo de manhã, a suspeita segue a rotina normalmente e vai até a academia do prédio. Na segunda-feira, dia 20, ela aparece no elevador com dois celulares. 1h20 da tarde, ela deixa o local com uma mala e duas bolsas. Foi nesse prédio, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, que tudo aconteceu. O corpo do empresário foi encontrado no sofá da sala, ao lado de um medicamento, horas após Júlia deixar o local. A polícia foi chamada depois que vizinhos desconfiaram, após sentirem um cheiro forte vindo do apartamento. O laudo de necropsia apontou que a morte aconteceu entre três e seis dias antes do corpo ser encontrado. O documento não aponta a causa da morte, mas a polícia investiga se veneno foi colocado no brigadeiro que ele carregava, já que, segundo o laudo, foi encontrada pequena quantidade de líquido achocolatado, sem resíduo sólido alimentar, no estômago da vítima. Essa amiga de Luiz Marcelo lembra que no dia 17 ele comentou que estava saindo de casa para comprar ingredientes para que a namorada fizesse um doce. Na última vez que eu vi ele, ele passou aqui, deu aquele abraço, deu um beijinho na cabeça e disse, eu vou comprar uns ingredientes para fazer uns quindins, para ver se você aprova sua nora. Aí ele foi e decidiu não vir mais. Vizinhos já desconfiavam que ele poderia estar sendo medicado. As pessoas falam que ele ficou meio lento, de um tempo antes, parece que estava sendo dopado, essas coisas assim, entendeu? Ela era a minha fé, era uma dela, não dava muita ideia para ninguém, sumir de si, só isso. As investigações avançaram depois que a polícia prendeu um homem com o carro da vítima. Os agentes descobriram que o veículo foi levado para a região dos lagos e vendido por 75 mil reais por uma cigana. Ela se identificou como mentora espiritual de Júlia Pimenta e teria ficado responsável por se desfazer dos bens do empresário. O celular e o computador do empresário também foram vendidos pela mulher para o mesmo homem que foi preso por receptação. Suiane Brechac foi presa em Cabo Frio nessa quarta-feira. Em depoimento, ela contou que Júlia era garota de programa e tinha uma dívida de 600 mil reais referentes a trabalhos espirituais para que namorados não descobrissem. Disse também que Júlia teria colocado 50 comprimidos de analgésico moídos no brigadeiro para Luiz Marcelo comer. Júlia chegou a prestar depoimento na semana passada e foi liberada. Nós, da polícia, que entrevistamos a Júlia, ficamos também um pouco surpresos e impactados pela frieza dela no momento em que soube da própria acusação que lhe pesava. Não é verdade? Nós falamos para ela, Júlia, você tem direito ao advogado, você tem direito a permanecer calada, mas você, ao que tudo indica, é a principal suspeita aí do homicídio do Luiz Marcelo. Não demonstrou uma reação típica. Ela é considerada foragida. A justiça já expediu o mandado de prisão contra ela pelo crime de homicídio. O primo da vítima faz um apelo. A intenção maior desse áudio é para mostrar a pessoa maravilhosa que era Luiz Marcelo para a família, para os amigos e para os vizinhos. Um cara do bem, sem vícios. E gostaria muito de pedir ajuda a todos para que tentem encontrar informações dessa criminosa, para que a gente possa colocá-la para pagar pelo que fez, que ela possa ser julgada. É isso que a família quer. A família quer a justiça. E aí